Sabendo que ninguém faz nada a fazer, isso é uma gente, acreditar dos resultados que vem para quem se entrega de corpo e alma E não faz só o que fazer, faz porque gosta de fazer, isso é uma gente O hidratante da marca Ninho Mundo Mundo com duas vezes mais ingredientes hidratantes Comparado ações comuns e com cinco benefícios em um só produto Desde o primeiro uso, nível Milky 5N1, é o que minha prêmio merece Dia dos pais, com a Claro, você se conecta mais com seu campeão Compre o Motorola X 50 Pro, leve o Moto G34 com Claro 5G+, por R$ 599 E tem mais, compre o Samsung Galaxy S24, leve o Galaxy A15 com Claro 5G E alguém babucando em caixinha de foco, seja brasileiro, fazer promessa com o time ganhar Vai dar promessa com o time ganhar Isso é a cara do brasileiro A gente grita na verdade É Desculpa 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 Mais uma noite daquelas que a gente, ó, não para de dançar. Mais uma vez a Torre Eiffel, em Paris, Paris, em Português, em francês. Obrigado. Vamos falar de Tengeneza, o Caldeirão. Vem cá, o Goiama. Melhores jogos, né? É, né? Bom contra a gente. Tudo bem que ele jogou muito bem contra o Chinês na segunda rotada, que era um grande favorito. Massa!